Agora é, agora é o sangue do maluco. É, ele é desrolado, olha, ele fica na minha... Ele é desrolado também, ele fica na minha... Olha, olha... Vai pra dizer... Sangue, sangue? Tá, eu sou... Tem um, 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 tem um... Tem que, tem um, tem um, tem um, tem um, tem um... Tem que ficar de costa, vai de não! Vai de logo de frente ao aparelho! Como é que é a frase, né, famosa do internet agora? Obrigado! Amém! Amém! Ah! Ah! Olha! Ah! 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 E aí vem sem mostrar, sem mostrar. E aí vem na cidade e nós temos 26 mil habitantes, 26 mil habitantes. 70% do nosso deputado federal Pedro Paulo, 70% estão abaixo da grana do país. Renda mensal, familiar. Agora vocês vão conhecer Lula do Pedreiro. Uma salva de palmas. Este bloco é um bloco que representa o esporte. O esporte. Luiz, Roberto fizeram uma fala muito importante. Nós temos hoje o apoio de duas das grandes estruturas de influência digital, do mercado digital. Na área da economia financeira, na área dos negócios, na área da plataforma do streaming, na área de check-out. É o LG Card, o cartão oficial da Brindy. É a Ui3, a plataforma oficial de streaming da Associação Brasileira da Influência Digital. E para nós é um privilégio. Eu vou chamar agora do palco para se unir ao Irã algumas personalidades. Hoje é dia de receber, né, pai? É milenio, né? Receba. E aí, o papai está aí também, né? Está curtindo o Rio? Isso aí. Já conhecia o Rio? Então está bom demais. Abraço. Agradecer a todos aí, né? Primeiramente a Deus e a vocês aí. Eu vim do nada lá, graças a Deus, né? Mas só agradecer a Deus sempre aí que... Eu conheci o que é água gelada um tempo desse, tá ligado? Como ele falou que lá não tem muita coisa, tá ligado? Eu conheci o que é água gelada um tempo desse. Eu fui saber o que é acionado, tá ligado? Um tempo desse. E eu sou o melhor do mundo e já era. Quem bater de frente já era. Isso aí. Eu sou o melhor do mundo e já era.